O Jão me para pra ser feliz como eu Certo dia resolveu arranjar uma companheira O pai veio com o barro da piquinha Ele fez sua casinha lá no galho da paneira Todas manhãs o pedreiro da floresta Cantava fazendo festa pra aquela que tanto amava Mas quando ele ia buscar o raminho Para construir seu raminho O seu amor me enganava Mas neste mundo o mal feito é descoberto João de Barro viu de perto sua esperança perdida Cego de dor, tranco a porta da morada Deixando lá sua amada presa pro resto da vida Que semelhança entre o nosso quadrado Só que eu fiz ao contrário O que o João de Barro fez Nosso Senhor me deu calma nesta hora A ingrata eu pus pra fora Aonde ande eu não sei